E olha pra dentro, vai, vai Bobo, Bobo Cadê o barulho da maloca? Vai, Bobista do Labato, Lucas Gomes, Lucas Gomes O balanço atual da favela Balança o Obrinho, balança o Obrinho Obrinho, 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 Obrinho Joga o Obrinho, vai Davi, vira o som, vai, 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 vai Vou jogar o Obrinho, 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 obrinho Balança o Obrinho, 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 obrinho Joga o Obrinho, 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 obrinho Eu quero São João, São João, São Fadilha, São João Amigo Bobo Bobo Aponta pra aquele seu amigo Bobo Bobo Salve, 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 Bobo Vai, 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 vai Vai Bobo, vai Bobo Meu amigo o bobo se envolveu com a bandida sanguessuga Sabida, sanguessuga Ele faz tudo o que ela quer, só não dá o que ela necessita Bandida, sabida, bandida Um dia o bobo se expõe e desabafou pra mim Eu não sei o que fazer com ela, não Me dê uma solução A solução é essa aqui, bobo, vai, vai Vou dar o rio, dá pro chão de cabelo que ela gosta Bota, 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 bota Vá por rio, dá pro chão de cabelo que ela gosta Bota, 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 bota Vá por rio, dá pro chão de cabelo que ela gosta Bota, bota, bota Vá por rio, dá pro chão de cabelo que ela gosta Só o João, seu vendero, seu João Lá na fazenda tá rolando O tal de Estregue Roça Na fazenda tá rolando O tal de Estregue Roça Estrega Roça, Estrega Roça, Roça Estrega Roça, Estrega Roça Eu disse Estrega Roça, Estrega Roça Viola, 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 viola Olha a chuva, deixa, olha a copa, pula Olha a chuva, viola, 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 viola Isso não é Salvador, FM, isso no Guento se chama Ela! Vai Bobo, vai Bobo, vai Bobo, vai Bobo Meu amigo Bobo se envolveu com a bandida Sanguessuga, sabida, sanguessuga Ele faz tudo o que ela quer, só não dá o que ela necessita Bandida, sabida, bandida, sabida Um dia Bobo se esmou e desabafou pra mim Eu não sei o que fazer com ela, não Me deu uma solução A solução é essa aqui, Bobo Tá burrinho, tá puxão, de cabelo que ela gosta Bota, bota, bota O da burrinho, tá puxão, de cabelo que ela gosta O daborrinho tá pro chão de cabelo que ela gosta O daborrinho tá pro chão de cabelo Alô meu seu funeiro, eu quero São João, São João, São João Bota, bota Cabo Lá na fazenda tá rolando, o tal de estregue roça Na fazenda tá rolando, o tal de estregue roça Estrega, roça, estrega, roça, roça Estrega, roça, estrega, roça, roça Estrega, roça, estrega, roça, roça, estrega Fora não, para não, vai, vai, vai Olha a chuva, deixa, olha a cobra, pula Olha a chuva, deixa, olha a cobra Cobra, pula, olha a chuva, deixa, olha a cobra Cobra, pula, deixa Essa também tá chorada demais Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim a rocha, vai, vai E se quer procurar Procurar Se quer mais fugir Se eu tivesse que ter outra Escuta, joga Se eu tivesse que ter Uma serinha, você e a outra, uma filha sua Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Uma serinha, você e a outra, uma filha sua Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se quer procurar Salvador Nalinho, vem, vem E se quer procurar Procurar Se quer mais fugir Se quer mais fugir Se eu tivesse que ter outra Levanta o copo e pode tomar uma Se eu tivesse que ter Uma serinha, você e a outra, uma filha sua Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Não te trocaria Por nada nessa vida Não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Uma serinha, você e a outra, uma filha sua Com olho igual ao meu e a boca sua Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Loro e pronta Eu não te trocaria Nunca Te amo, minha filha Liz É mais uma do gigante que não pode ficar aí parado Sente a pressão Sente a pressão Sente a pressão Bota pra doer nesse sol em velho Bagucinha ainda pega do fogo Hoje é dia que fica louco Eu já vi que ela tá de olho A bebê tá querendo de novo No paredão ela joga o botão De copo, parou pra relatar Ela joga o botão Ela joga o botão Ela joga o botão Ela joga o botão Ela não quer Ela quer sacanagem No paredão Ela joga o botão De copo na mão Ela tá pra maldade Balança, balança Vete dança, Salvador É mais uma do GG, vai! É foco, foco Bota a porta O whisky gel e Red Bull Balançando a latinha Com gosto de papá É foco, foco Bota a porta O whisky gel e Red Bull Balançando a latinha Com gosto de papá É foco, foco Bota a porta O whisky gel e Red Bull Balançando a latinha Com gosto de papá No paredão Ela joga o botão De copo na mão Balança, balança Jogando a pó branca Ela não quer amor Ela quer sacanagem Sente a pressão Ao vivo no Galinho 2023 Bacucinha tá pegando fogo Hoje é dia de ficar louco Eu já vi que é lata de olho A bebê tá querendo de novo No paredão Ela joga o botão De copo na mão Balança, balança Ela joga o botão Ela joga o botão De copo na mão Balança, balança Jogando a pó branca Ela não quer amor Ela quer É foco, foco Bota a porta Sábado FM Balançando a latinha Com gosto de papá É foco, foco Bota a porta S&G Red Bull Balançando a latinha Com gosto de babá É foco, foco Bota a porta S&G Red Bull Balançando a latinha Com gosto de babá No paredão Ela joga o botão De copo na mão Ela dá pra maldade Balança, balança Jogando a pó branca Ela não quer Ela quer sacanagem No paredão Ela joga o botão De copo na mão Ela quer Balança, balança Jogando a pó branca Ela não quer amor Ela quer sacanagem Sente a pressão Sente a pressão É mais uma do GG Eu posso ouvir vocês, Salvador? É sensacional O G Mas eu me devoro a sua mão Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa faz a dança, quem ainda lembra? Faz a dança, vai, vai, vai Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, 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 vem Vem sentando, gostou seu propósito Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, 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 vem Vem, vem sentando, torcida do meu Vitória Deu três hoje, receita, caralho Vem deslizando, vai, que eu tô gostando Vem, nova Salvador, mais Vem, 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 vem Vem sentando, gostou seu propósito Vem jogando de lá de ônibus Faz o L, faz o L, faz o L Vem, 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 vem Vem, 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 vem É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Vem, todas as horas de perigo Vem, 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 vem Vem, 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 Jogando de lá de meu dedão Aí seria um desafio bom, viu? Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me quer de bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém O que tá me escutando agora? Sua linda tão louca minha Mona Lisa tinha minha roupa Me fascina, me assa Se me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho, piscina, me afoca Faz fogo a boca Renova minha rima Vem de gafo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Vem de gafo que hoje é sopa menina Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou em cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Olha, eu sou legal, vem, 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 vem Eu sei que cê me quer também Marilha, leila, gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você, os outros são outros Cê tá fudido, vamos fazer amor Cantar sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me venus faço pela banca de jornal Eu tô viciado nessa música E calma, deixa eu respirar um pouco E nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calma só Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Levanta o palco e canta, Rio E agora como eu fico nessa cama Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma é claro Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Vê ser o gostoso Beleza, beleza, beleza E essa música aqui na pegada do GG? Alô, Nádison Na pegada do GG pra você, meu brotherzinho Que Deus te abençoe, cara Parabéns pelo sucesso Salvador, ele tá ouvindo lá do camarim Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E deixar na mão Uma musiquinha bonitinha Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos exaltados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Jogue-se e me diz Você tem namorado, moça Cadê? Na de supere e a Itália esmessa É nessa hora que você vai sair Feito bom Esquecer da madrinha, das amigas da moça E me liga falando Me busca Te amo Me perdi Joga, mãe, se ele canta Você tem namorado, moça Cadê? Seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair Feito bom Esquecer da bebida, das amigas da moça E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Cadê? Seu namorado, moça É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida, das amigas da moça E me liga falando Me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça A pegada do gigante Sucesso da atualidade E por você eu bebo mar De canudinho E atravesso o polo norte Deixatinho Entro descalço no vulcão Beijo, Letícia Faço um azar Bateu bem forte Foi fulina, te balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Lorena sua Te quero toda pra mim O seu olhar E o seu carisma Me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito De um cara que Não queria mais amar Mas eu não quero nem saber Se tem ninguém Um chá de olho em você, Lorena Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo Solta a imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quem gosta de tomar uma, levanta o copo Quem gosta de beber, bota a mão em cima Quem não gosta também bota a mão, vem Um, dois, um, dois, três, e diz E por você não beber, bota a mão em cima E atravessa o povo Entre o descanso Tenho a erupição Faço um azar Faço um assalto Sabe quando a gente mete o louco e sai moendo Também já fiz isso e ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Santinha Julião, com vocês! Alguém do nível Só acho o amor incompatível Eu fui o trouxa Sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi mais, desculpa a cara de mal Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava Eu fui o trouxa Sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala quem é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho o amor incompatível Oh, Imbalde Oh, Imbalde Desculpa a cara de mal Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no áudio Eu fui o trouxa Sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oh, Imbalde Apegados, L.S. Apegados, L.S. Eu te chutei quando a raiva tava no áudio Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oh, Imbalde Zerato e Cristian Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Vai, meu sanfonero! Salta a voz, Salvador! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Que sou eu O que seu coração chama de ver Levanta o copo e diz A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o mesmo que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo e diz O passatempo que cê quer por perto Só mudou a raiva que cê quer por perto Só mudou produções Só mudou produções Só mudou produções A melhor que tão tempo Eu sou a raiva que cê quer por perto Eu sou o mesmo que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que cê quer por perto O passatempo que cê quer por perto Vai começar no guti-guti Acabando, toma, toma, toma Na cima Sampaio nascendo pra beijar no ar do reflê O paredão chamando, abre Vai começar no guti-guti Acabando, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Acabando, toma Toma, toma Acabando, toma, toma Toma, toma E pode chamar a galera O desce doce Pode avisar pro povo Fugir de silêncio, agarinho, salvador Joga a mão em cima Tira o pé do chão e diz o quê? Diz o quê? Restante Sampaio nascendo, na feita do mar do reflê O paredão chamando, abre Começa no guti-guti Acabando, toma, toma Toma, bora Restante Sampaio nascendo pra beijar no ar do reflê O paredão chamando, abre Começa no guti-guti Acabando, toma Toma, toma Toma, toma Acabando, toma Vai, meu sangue Acabando, toma Toma, toma Acabando, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Chama, chama Chama, chama Chama, chama Toma, toma, boa Eu também Só paro na segunda, abrindo a nua do replay Paredão chamando, abri Começando o gote-gote e acabando Toma, 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 toma E acabando, toma Toma, toma E acabando, toma, toma Toma, toma E acabando, toma, toma Toma, toma Toma Salvador, é firme, é ao vivo E acabando, toma, toma E acabando, toma, toma Acabando, toma, toma E pôs um ferrão, e pôs um sinal Te está bem Take a nickel on the ants, whooping from a nutcase Murder cake is what I apprehend, you don't understand Take a nickel on the ants, whooping from a nutcase Murder cake is what I apprehend, you don't understand Take a nickel on the ants, whooping from a nutcase Murder cake is what I apprehend, you don't understand Take a nickel on the ants, whooping from a nutcase Murder cake is what I apprehend, you don't understand Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.